Que coisa, hein? Vambora. Retrospectiva. Estamos em maio, hein? Quinto mês. E o São Paulo foi campeão baulista. Bateu pra o gol. Vocês estão bebendo água aí na casa de vocês, não? Estão bebendo? Bebe água aí, cara. Importante demais a questão da água, viu? Gripe aí, Covid. Bebe água. Parece que eu derrubei tudo aqui. Toma! Aquela chance do Luciano! Trouxe por dentro. Rodrigo Nestor faz o cruzamento. Olha a chance. A bola caiu no pé do Luciano. Meu Deus do céu, Sara. E aí, Sarazete lá? Tem uma segunda chance. Meteu o pé esquerdo na bola. Vou seguro. Até aí, estava tudo bem, né? O São Paulo solta o grito! O hino toca. O torcedor canta e grita. São Paulo! Campeão paulista de 2021! Saída do Flamengo. E o Flamengo, tricampeão carioca. Outro ataque pode pintar pro Mengão agora. Bruno Henrique! Botou na frente, o Nino tentou o carrega. Caralho, lançou logo uma promoção de um Bob. Tipo, um Bobão tem valor, né? Tá ligado? Porra, um Bobão tem valor pra caralho. Muito poderoso o Bobão. O milkshake do Bobão, esquece. É o porré... É front line. Ih, o Gabigol, o pênalti. Nunca vi perder. Eu... Quando ele perdeu contra o Santos, eu desliguei a televisão. Nunca vi. O Big Bob é uma salva, muito forte, pô. Tem aquele XXX também, muito forte deles, pô. Tá maluco. Mais seco do que o deserto do Saara, sim. Mas, pô, esquece. Pô, três queijos, três carnes e só. Ponto. Esquece. Ponto. Tem que fazer. E pão, né? Agora, você pega aquilo com o milkshake, vai conversando. E o McDonald's roubou a fórmula dos caras lá. Roubou o ovo maltine, né? Mas não deu certo, mano. O Bobão é 0-1. Ó o velho. Ele vai dar. Não deu? Olha isso, cara. Olha o banco do Flamengo. É pênalti. É pênalti. Tá certo. O Rodrigo... Tá confirmado. Autorizado. Dom Fredon. Vai ele lentamente, pé direito. Gol! Quase que o Gabriel pega, tá? Quase. Mas não pegou. Se o Fluminense empatar, tem pênaltis. Autorizado. Casares levantou a primeira trave. O desvio do Danilo passou por ele. Passou pelo Lucas Claro. Lucas Claro, Van Dijk brasileiro, cara. Quase que vai estar... Olha o Fluminense. Chegou do fundo o Bobadilha. Cruzamento pra área. Passou por todo mundo. Volução pro Pedro. É a chance. Bateu cruzado. O goleiro largou. Chegou o João Gomes. Gol! Caralho, essa propaganda do Bob já é brincadeira, hein? Não se pisa no escudo, né? É o primeiro toque dele na bola. Felipe Luiz já ensinou. É fim de jogo no Manaca. Caralho, no Manaca. ...de novo o Flamengo pela trigésima... É o Manaca. Parabéns ao Flamengo, campeão carioca. E aí? Começou a Série B pra Vasco, pra Cruzeiro. E não começou legal não, viu? Botou na frente outra vez pro Berola. E a torcida do Cruzeiro tá puta com o Ronaldo? Pô, irmão, então, olha só, cara. É uma bia... Isso é uma pica, cara. Quando você tem alguém que é 90% dona do bagulho, ele manda na parada. Pô, vou fazer o quê? Ele tá tomando as medidas que ele acha correto. Pô, tá diminuindo o salário dos caras. Tá dispensando alguns caras. O foda é, pô, Diniz e Pássaro, mané. Eu não sei se vai ser isso de fato. Mas, pô, isso ia ser especulado já é mó loucura, tá ligado? É um técnico português. Neto Berola. Pô, Neto Berola faz gol, hein? Podia vir pro Vasco, hein? Isso foi mó doideira, cara. Olha o Fábio, cara. O Cruzeiro já estava com a menos, né? Caralho, o Cruzeiro empatou o jogo e tomou depois. Toma, né? Cristiano para o Confiança. Um gol de Cristiano. Bissoli? Caralho, o Bissoli começou no Cruzeiro? Depois voltou ou é outro Bissoli? Ah, emprestimo. Entendi. Entendeu, entendeu. Entendeu, entendeu, entendeu. Caralho, que estreia foi essa do cabeludo, hein? Só não foi pior que a estreia do Vasco. Na verdade, a estreia do... Porra, essa estreia do Vasco foi brincadeira. Foi no dia que eu tomei a primeira dose da vacina. Fui com a camisa do Vasco tomar a vacina igual um bobão. Falei, pô, a gente começa a Série B, o Vascão vai começar bem. Foi 11 da manhã esse jogo, não foi? Eu estava fazendo de placa. Eu fui tomar vacina 7 da manhã. Fiz o de placa às 10h30. Enquanto eu vi o Vasco ser humilhado. O Vasco não perdeu, o Vasco foi humilhado. Mas foi no sábado? Sim, foi de placa especial da final da Champions. Foi a final da Champions de tarde. Ó. Meu Deus do céu. Vanderlei, hein? Moleque, bizarro. O Vasco não fazia nada no jogo. Simão, né? O fantasma atrapalhão. Ó, ó. Cara, ele é impressionante, cara. Estou sentindo raiva de um bagulho de seis meses atrás. Bizarro. Pô, essa foi... Agora que o ódio passou, na hora, tu tem ódio. Foi uma comemoração pica, tá? Tem que falar a realidade. E salvou o Juventude também, né? O Ricardo Bueno. O cruzamento. Calma que em 2022 tem mais? Óbvio, né, irmão? Nunca... Nunca é suficiente de Vasco, tá ligado? Caralho. Teve esse... Meu Deus! Teve esse jogo do Grêmio que o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu para o de reserva do Ceará. Como é que foi essa porra? Foi o contrário? Ah, não. O Ceará ganhou do de reserva do Grêmio. Foi isso? O Grêmio meteu o reservão. Abriu pelo meio. O chance é boa. Bola batida. Rasteirinha. Vai desviando. O Super Grêmio. Cara, é porque o Douglas Costa nem tinha estreado ainda. Passou direto. Jorginho. De volta pra ele. Recebeu. Mateu. Breno. Tu vê que a primeira rodada já diz muito, né, irmão? Não tem o que fazer. Mas que bolão enfiado pro Rick. Se livrou da marcação. Pé esquerdo. Muito bom. Rick. Não sei, Rick. Bolaço, tá? Pedro Nátil. E o giro é bonito. Pra dentro da área. Bola batida. Ó. Caralho. Que golaço. Quem que fez? Vanderson. Bom jogador. Ó. Super Grêmio. Ganhou no individual. Fez o cruzamento pra dentro da área de sil. Ó. Toma. Dois a dois, pô. Aí, ó. Esse pontinho não salvava o Grêmio, não, né? Não, né? Você recebe a chance do cruzamento. Bela jogada pro Tapa. Pra fora. Mas os três salvaria. Perfeito. Calvim. Eu. Ai. Caralho, eu lembro desse gol. Impressionante. O goleiro do Grêmio tava pedindo impedimento e o cara chutando pro gol, pô. Pô, isso é mó doideira, né? É muito foda isso, caralho. É muito foda. Tinha esquecido disso, cara. Vai tomar no cu. Pô. Cueca. O Grêmio tomou gol de time rebaixado na primeira rodada, pô. Caralho. O pior que eu acho que se ele pula, ele também não pega, mano. Pedir impedimento num jogo com o VAR. Isso é muito foda mesmo. Juliano falou, é verdade. O cara pediu impedimento, parou, pra pedir impedimento num jogo com o VAR, pô. Pô, é muito foda, né? E também na primeira rodada, o Lyon já dava sinais de poder. Entregou na frente com o Savarino e entrou na área. Hulk! Caralho. O Hulk já era hypadão nessa época? Amarelo dele na temporada. Lá vai o Marrone, toca pro Hulk. Pênalti. Arbitragem tá marcando o pênalti. Já na primeira rodada, mané. Era assim? Era assim? É pênalti para o Atlético. Ah, mas tem que dar, pô. Houve o empurrão, houve. Houve. Era mesmo. Olha o bunda. Toma. Tem que dar. Puto com uma fome do cacete, hein? Vou mentir não, hein? Toma. Robson. Não tô com fome de cacete, não. Tô com fome do cacete. Também não ficou bom, né? O que ele deu? Calma, calma, calma. Olha o Aitor Paulista, diferente. Calma, calma. Ih, deu impedimento mesmo. Olha o craque. Olha o gênio. Toma. Pega. Ele é pica. Ó. Tem. Picafu. Picafu, por favor. Não sabe o que eu picafu. E esse é gol, tá? Toma. Nossa. Caralho, que gol. Moleque, eu tinha esquecido desse golaço, tá? Caralho, filho. Esquece, pô. Nossa Senhora do Céu.